E aí, rapaziada, suave? É o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como passar por cima do Google Drive, tá ligado? Porque, tipo, aparece cota excedida, cookie de terceiros, então eu vou ensinar a como baixar, mesmo assim, quando que dá essa mensagem, beleza? Eu postei pra vocês recentemente uma atualização de graça, né, do patch on fire e muita gente, cara, muita gente tá tendo dificuldade ao baixar o patch, né? Porque muita gente tá entrando no site pra tá baixando o patch, tá ligado? Aí o Google Drive não aguenta e fica bugando pra todo mundo, tá ligado? Até vi uma resenha recentemente nos comentários do cara, pô, mano, deixa eu gravar não, deixa eu baixar, rapaziada, tem que baixar agora de madrugada, cara, libera um cookie aí pra eu tá baixando essa resenha aí, eu dei risada demais, rapaziada. E isso é normal, tá, rapaziada? E isso acontece tanto aqui num fire ou qualquer patch, cara, que você vai jogar ou, enfim, que você vai baixar ainda, tá ligado? Ou que você já tá jogando, isso é normal porque muita gente vai acessar pra tá baixando o patch e o Google Drive não vai aguentar, rapaziada, não vai aguentar, tá? Isso não é culpa minha, não é culpa dos criadores e sim do Google Drive, tá bom? Então, bora lá, rapaziada, deixa eu aqui mudar aqui. Bom, eu já estou aqui no Google Drive, né, do On Fire, os links vão estar aqui embaixo na descrição, ok, pessoal? E eu vou estar, vamos supor, eu quero um gramado novo, né, vou gravar um placar agora do Sport TV, tá ligado? Então, eu quero trocar o gramado. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou estar clicando aqui. E esse cookie, né, pessoal, cota excedida, enfim, está aparecendo até pra mim, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá ligado? Não tô mentindo. Deixa eu clicar aqui, ó, vou clicar pra fazer o download e olha o que aparece pra mim, ó. A cota de download foi excedida pra este arquivo, não é possível fazer o download no momento. O que seria o certo, na verdade? Seria o certo você esperar, né, pessoal? Dar uma amenizada no site e depois sempre volta ao normal. Porém, como que tem pessoas que não aguentam esperar, eu entendo, tá ligado? Então, eu vou estar te ajudando agora, tá bom? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, pessoal, é pra qualquer patch, certo? Esse aqui, enfim, vocês entenderam, né? Eu não vou detalhar mais isso aqui, tá bom, rapaziada? Então, vamos lá. Se você deu cota excedida, cookie, aí, enfim, né? Faz esse procedimento que eu vou fazer agora. Vamos lá. Você vai clicar com o botão direito do seu mouse, certo? Aí você vai vir aqui, ó, adicionar com estrela. Você vai clicar, um arquivo adicionado com estrela, ok? Aí você vai vir aqui, ó, com estrela. A gente vai localizar o nosso arquivo, certo? Está aqui, né, nosso gramado. Você vai clicar novamente com o botão direito, ok? E vai vir aqui, ó, adicionar atalho ao Google Drive. Você vai clicar. Aí você vai vir aqui, ó, ir para o meu Drive. Você vai descer aqui, ó, criar uma nova pasta. Você vai colocar qualquer nome. Vou estar colocando aqui gramado mesmo. Gramado novo, vai. E vai clicar aqui, ó, criar pasta, tá bom? Pronto. Agora a gente vai clicar aqui, ó, pra finalizar, adicionar atalho. Pronto, você vai clicar e já era. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, em meu Drive, ok? Aí você vai vir aqui, pessoal. Você vai encontrar já o arquivo já pronto. Você vai clicar na pasta, certo? Na pasta. E vai fazer o download. Pronto. É só isso, rapaziada. É muito fácil, é muito simples, tá ligado? Então, se deu cota excedida aí pra você, cookie de terceiro, né? Faça isso, né? Vai demorar? Vai demorar muito, tá ligado? Se você for baixar o patch completo, a atualização separada não, né? Porque são poucos arquivos. Agora, se você for baixar o patch completo, mano, haja paciência, rapaziada. Haja paciência, você usando esse método que eu tô te ensinando aqui agora. Se você é uma pessoa paciente, cara, que não vai ligar e esperar tanto, ok? Eu, se fosse eu, eu iria esperar. Passar o cookie, né? A cota excedida, o que for. Eu iria esperar. Eu não ia ter uma paciência... Tá vendo que tá baixando aqui, pessoal, ó? Aí você vai baixar em RAR, né? Eita, demorou pra sair, hein? Aí você vai extrair com o RAR, né? Se você não tiver o RAR, né? Baixe o RAR, né, pessoal? Acho que todo mundo tem o RAR nos dias de hoje, né? Já baixou, tá ligado? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui na TT separada 3.8, né? Pra quem já tem o patch. Fazendo esse procedimento que ensinei agora, nessa TT aqui com poucos arquivos, ok. Foi o que eu fiz, tá ligado? Tive uma paciência de esperar. Safe. Aqui tem 10 arquivos, tá ligado? Agora, se você for fazer esse método, igual eu acabei de falar. No patch completo que já vem a atualização de agosto, cara, é muito arquivo. Se eu não me engano, é 30 arquivos, tá ligado? Então, aí você vai ter que, né... Enfim, pode demorar ou não. Aí vai com você, tá ligado? Esse aqui é o método pra você passar por cima do Google Drive, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu aqui na pasta mostrar aqui pra vocês, ó. Tudo. Esse aqui é o procedimento final, tá ligado? Bem explicadinho, tá vendo? Então, tá aqui, pessoal, o gramado, ó. Aí, simplesmente, você vai clicar com o botão direito do mouse, né, mano, e extrair, tá ligado? Depois que você extraiu, aí vai estar aqui, ó, dentro da pasta, o arquivo, tá bom? Então, é isso, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá ligado? Dá um procedimento fácil, né, simples e rápido, né? Bom, se você curtiu esse vídeo, não esqueça seu joinha pra ajudar, que é muito importante. Se inscreva no botãozinho aqui abaixo, certo? E do lado, ativem o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar mais vídeos, como esse, o YouTube sempre vai te notificar, beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Eu acho que não vai ter nenhuma, né? Eu espero, porque foi bem de boa, né, rapaziada? Né, rapaziada? E todo mundo pode estar fazendo aí, tá bom? Então, é isso, tamo junto e... Falou!